Aqui minha gente, cês aqui, somos os regicidas, uma lupa de anarco rap, somos anarco punks e fazemos rap. Primeiramente uma boa noite pra nós. Desculpa, desculpa aí ter cortado o forró pra gente, a gente tá a fim de terminar umas ideias hoje, que é um de nós, eu sou da Brasilândia, irmãozinha da Zunaçu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA